E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a embaralhar todos os cubos oficiais da WCA Menos o Clock, porque eu não tenho Porque muita gente tá fazendo competição online e tá tendo que embaralhar os próprios cubos E tem muita gente que tá perguntando pra mim como é que embaralha E por isso eu decidi fazer esse vídeo Vamos lá Vamos começar Pronto, com o 2x2 É um cubo bem fácil de embaralhar E vou pegar um embaralhamento aleatório do SES Timer aqui E vamos fazer um embaralhamento Eu vou colocar o branco em cima, ou o preto em alguns casos, no cubo Mas sempre tem que tá o amarelo por baixo e essa outra cor, no caso no meu branco Pra cima e o verde na frente Agora eu vou começar a fazer o embaralhamento Tá aqui Só vai ter movimento de U De F E de R Porque as outras faces não precisa fazer, já que são só duas camadas Então começa aqui O 2 é aqui em cima R É aqui na direita Horário Porque tem um R e não tem nada depois do R Então é R horário Agora aqui O linha O anti-horário Porque tem a linha depois F linha Anti-horário também Porque tem aquele apóstrofe depois E é só continuar assim R linha Anti-horário também O 2 de novo Não importa pra qual lado que é E é F Horário R e F Então Bem simplesinho Vamos resolver aqui de novo Beleza Vamos agora pro 3x3 3x3 já é um pouco mais difícil Porque você vai ter que saber todos os lados Mas não é tão difícil assim Mesma ideia Branco em cima Verde na frente E gente Isso vai se aplicar pra todos os cubos Que tem os 6 eixos aqui Direita Esquerda Frente Cima Baixo E trás Todos os cubos que tem esses 6 eixos Vão ser assim Vamos trocar aqui pro 3x3 Vamos pegar aqui o Enveralimento 3x3 Aqui Esse aqui é um pouco mais extenso Como vocês já viram Aqui na tela É um pouco maior Vamos começar aqui Primeiro é D2 D2 é aqui embaixo Como é 2 Não importa o sentido Segundo B linha Como é B Eu vou virar aqui pra trás E vou Girar O B No sentido anti-horário Posso voltar aqui pra frente Agora L L é assim No sentido horário U B2 Lá atrás duas vezes D linha Assim Anti-horário L linha D2 E agora é só seguir Fazendo o embralhamento D2 F L2 F linha B2 D2 B linha De novo aqui Anti-horário L2 B D2 L linha F linha Sabendo os 6 lados do cubo Você já consegue fazer tudo isso Se você não sabe fazer movimentos básicos Eu já ensinei em um vídeo Vou deixar aqui em cima Nos cards pra você ver E é bem importante que você saiba Mas isso aqui é só pra você saber Só pra saber o básico Pra você conseguir embaralhar seu próprio cubo Se você quiser ler algoritmos mais avançados Você vai ter que ir nesse vídeo aqui pra aprender Mas só relembrando Em cima é U Embaixo D Direita R Esquerda L Frente F E Trás É B Que vem do inglês Up Right Left Front Down E Back Vamos agora pro 4x4 4x4 já começa a ter os movimentos mais avançados Mesmo padrão Branco em cima E Verde na frente Vamos pegar o embralhamento do 4x4 Já dá pra ver que é bem mais comprido Eu vou fazer só um pouquinho Depois se vocês quiserem Vocês podem continuar pra treinar Mas eu não vou fazer Senão o vídeo vai ficar muito longo Começa com U2 Normal B2 também Normal igual 3x3 Esses movimentos mais Mais simples Que não tem a letra W depois São normais Iguais O 3x3 E eu não sei onde que eu parei Acho que foi aqui R' F2 L Vou fazer igual O 3x3 Até chegar lá Na parte que diferencia Aqui D2 L' Pronto Tô aqui na primeira letra Que tem o W depois Tá mais ou menos No final da segunda linha Quase no final E é o Rw2 Rw é porque É o R Aqui o R Só que com a camada mais Ou seja Isso aqui E como é É como tem o número 2 São duas vezes Rw2 Depois F2 de novo Igual Tava antes D F De novo Rw2 Duas vezes o R Com duas camadas Rw2 Rw2 Só que agora Anti-horário E sempre a camada do meio Vai acompanhar E vai acompanhar A camada que você está girando Vamos dar um exemplo De alguma outra Alguma outra letra Vamos passar lá pra frente Aqui Chegou no Rw2 Rw2 É essa camada aqui Desse jeito E Rw2 É duplo Então Vamos parar por aqui Que senão vai ficar muito longo o vídeo Agora Pro Rw5 Rw5 Aqui o Rw5 Mesma ideia Assim E vamos já Pegar um Scramble de Rw5 Rw5 Aqui no CS Timer É Deu pra ver que É muito Muito mais comprido Eu vou fazer só o comecinho Porque é igual O 4x4 U Fw Igual também Fw F com duas camadas Depois Bw' Bw Só que Anti-horário Rw' É igual O 4x4 Então se você já aprendeu bem o 4x4 Eu não preciso ficar passando de novo Aqui No 5x5 Beleza Agora pro 6x6 Começa A diferenciar um pouquinho E pro 7x7 É a mesma coisa Então A mesma ideia Eu vou fazer Um pouquinho do 6x6 E o 7x7 Só relembra Aqui o 6x6 Eu vou posicionar dessa maneira aqui Igual Dos outros Vamos já Pegar aqui o Scramble de 6x6 Eita Aqui Beleza Cada vez vai aumentando um pouco mais o tamanho Eu vou pular um pouco pra parte que tá um lembramento um pouco mais difícil Um lugar um pouco mais complicado Que é a parte lá do 3fw2 É Beleza Cheguei aqui no 3fw2 Fw Já sabem que é aqui Mas Quando tem um 3 na frente Quer dizer que é com 3 camadas Não confunda com Se fosse um 3 por exemplo De girar 3 camadas Isso não existe Mas como aqui é 3fw2 Então 3fw É isso aqui E 2 Vamos fazer duas vezes E a mesma coisa se aplica pra qualquer outro jeito Vou fazer algum aleatório aqui Por exemplo 3rw' 3rw' É isso aqui E linha É o anti-horário Deu pra entender né 7x7 também É a mesma ideia Vamos pegar um Scramble aqui de 7x7 Aqui É muito mais comprido Mas É a mesma lógica Rw Fw Assim É a mesma ideia Não precisa nem do Scramble Mas Eu queria mostrar ele aqui É a mesma lógica Vou fazer uns exemplos aqui Fw Rw' U 3uw' É A mesma ideia Do 6x6 Então eu não vou ficar me estendendo muito aqui no 7x7 Vamos agora para os mais complicados Que são Os diferentes Tipo o Scube Que eu vou mostrar agora Scube Pode ver que o Scramble é bem Bem pequeno né Aqui tem que tomar cuidado com algumas coisas Bem importantes Eu vou segurar o cubo desse jeito aqui Com o branco em cima E aqui na frente O vermelho e o verde E Essa peça daqui Essa pecinha aqui Não vai mexer Então se ela saiu daqui da sua frente Pode parar que está errado Agora as letras Primeira letra Ali que tem É o B O B Fica oposto Dessa daqui da frente Então se eu pegar assim O oposto É aquele lá atrás Então esse daqui É o B No caso ali é B' Então B' Beleza Agora L' O L vai ser Esse daqui Esse aqui é o L Então ele pede L' A gente vai fazer L' O R É do outro lado É esse daqui E o R E o U É aquele ali Então U' Anti-horário E agora já consegue fazer o Scrumble inteiro O L O U L' L' B' E L' E está embaralhado O Scrub1 Vamos fazer uma solve aqui Acho que vale a pena Nossa meu Deus Resolvi pela câmera muito Vamos agora para o Piramix Vamos já Guardar esse Scrumble aqui do Scrub1 E vamos para o Piramix Vamos gerar um Scrumble do Piramix Também é bem curtinho É um pouco maior Mas não é tão grande assim Essas capzinhas aqui Por enquanto você não vai mexer Vai tirar elas quietinhas aí Eu vou segurar desse jeito aqui Com o verde na frente E o amarelo embaixo E os eixos são os seguintes Aqui é o L Esse aqui é o L Esse aqui é o R Esse aqui é o U E esse é o B Só isso L É aqui B Lá atrás Horário Então é assim O linha O anti-horário Agora é L L assim E agora dá para fazer tudo Todo o Scrumble U B L linha R Opa Mas agora tem letra minúscula O que significa essa letra minúscula? Essa letra minúscula O R É para É para essas caps aqui Que não mudam de lugar Mas mudam de orientação Então R É só a cap No sentido horário B linha É essa cap aqui No sentido anti-horário E o linha Aqui E agora já está Embaralhado O seu Pyramix Vamos fazer uma solve aqui Rapidinha Aí Vamos agora para o Para o Square One Aqui o Square One Vamos gerar um Scrumble do Square One também Aqui no Scrumble do Square One É um pouco mais difícil Você vê lá e não entende nada Que são dois números no parêntese E depois uma barra Você não vai entender nada no começo Mas Não é tão difícil É bem fácil na verdade Você vai segurar desse jeito aqui Com o amarelo em cima E o vermelho na frente Ou a cor mais escura que tiver Com essa barrinha Menor para a esquerda Porque você percebe que com o branco para cima A barrinha menor não fica para a esquerda Fica para a direita Então Tem que ser o amarelo para cima E Você vai ver qual é a cor mais escura Dessas duas aqui No caso É o vermelho Então Eu vou começar O primeiro número Significa Essa camada daqui de cima E o segundo A camada de baixo Nesse Scrumble que eu peguei O primeiro número É zero Então Essa camada aqui Não mexe O segundo é dois Então quer dizer que Essa camada aqui de baixo Vai ter que fazer Duas movimentações Cada peça Dessa aqui Conta com uma E essa daqui Como duas Porque se você parar para pensar Cada peça de canto Equivale a Dois tamanhos Equivale a duas Posições Dessa pequena Então Como é o número dois Eu vou fazer no sentido Horário Uma Duas Já que essa Essa de canto aqui Equivale a duas Peças de meio E agora A barrinha Eu giro Próximo Zero de novo Aqui em cima Só que aqui embaixo É menos três E esse menos Significa que eu vou ter que Girar no sentido Anti-horário Então Menos um Menos dois Menos três E Barrinha de novo Eu giro E assim Você vai até O final Do embaralamento Eu vou continuar aqui Até chegar no final Que no final Tem uma coisinha especial Vamos fazer um pouquinho mais Que Aqui em cima Eu não fiz nenhuma Mas O O lado de baixo Não tem a mesma orientação Do que o lado de cima Então se você girar Assim Para o menos cinco Aqui eu vou fazer um menos cinco O menos cinco daqui Não vai ser para o mesmo lado Vai ser para o lado diferente Porque menos É anti-horário Então Fiz aqui o menos cinco E vou girar Vou fazer até o final Do scramble Para a gente Para mostrar algumas coisas Para vocês Aqui estou quase no final Só falta um pouquinho Fazer três Menos dois E A última Dois Menos dois Mas aqui você percebe Que não tem a barrinha No final Então muita gente Faz isso aqui Faz o último movimento E gira Mas não pode Está errado Porque lá no final Não tem a barrinha Então se não tem Você não gira Claro que se tiver Você vai girar Você vai girar aqui Porque aquela barrinha Significa um giro Então se não tem a barrinha Não gira Deixa assim E Está embaralhado já O square one Vamos agora Para o mais difícil Na minha opinião Não o mais demorado O mais difícil Que é o Mega Mix Vamos girar Um scramble do Mega Mix Aqui Você pode ver Que esse monstro aí Vou até Puxar o cubo Um pouco para baixo Eu vou ter A voz vai ficar Um pouco distante Que eu tenho que ver O monitor lá Para Saber O que eu estou fazendo Eu vou começar aqui Com Com Nessa posição Igual aqui no 3x3 2x2 Tem um 2x2 aqui Desse jeito aqui Igual a gente está fazendo No 2x2 Com o branco em cima E a cor mais escura Na frente Que também aqui É o verde Eu acho que é o verde Mas é o verde Ou a cor mais escura Eu vou pegar Eu vou pegar Essas 3 peças aqui E elas não vão mexer Por enquanto Ali tem o R Menos menos Quer dizer que eu vou fazer R Duas vezes Porque tem 2 menos No sentido anti-horário Porque os dois são menos Então Segurei aqui R menos Outro menos Porque são 2 menos Agora É o D Mais mais O D é aqui Mais Porque no sentido Horário Mais é horário E Outro mais Porque Foram 2 mais R mais mais R mais Mais Porque são 2 mais Já deu para entender O D é aqui Embaixo E o R É aqui E Chegando lá no final Do Scramble Lá no final da linha Na verdade Você vai ver que tem um U E o U É igual no 3x3 Você vai fazer O U Um giro U Aqui eu fiz um U Então seria isso aqui Um giro U Que é para você Não ficar com essas 3 peças Sem misturar Porque senão Elas não vão misturar nunca Elas estão só paradas aqui Então no final Você faz Esse U Ou o U linha De acordo com o que ele está pedindo Eu vou continuar aqui Um pouquinho mais Eu acho que eu parei no R mais mais Eu vou continuar um pouquinho aqui Só para mostrar para vocês D mais mais R menos menos D menos menos R mais mais D mais mais E aqui chegou no U É um U normal Então É assim Agora são essas 3 peças Que eu tenho que deixar paradas E só continuar R menos menos D mais mais R mais mais Até acabar o Scramble Eu não vou fazer isso agora Também Já expliquei por aqui Mas É isso Esse foi o vídeo De como embaralhar Todos os cubos Oficiais Menos o Clock Da WCA Espero que tenham gostado Se gostou Não se esqueça De deixar um gostei Se inscrever aqui no canal Não custa nada Só clicar no botãozinho vermelho E tchau 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 Tchau